Entrar numa draga de garimpo é conhecer um outro mundo. Seu Edemburgo não veio em busca de ouro. No isopor, o agricultor traz o que os garimpeiros chamam de rancho, a comida do dia a dia. O pagamento é incombustível. O que o senhor pegou em troca? Óleo diesel. Óleo diesel? Quanto que o senhor pegou de óleo ali? Mais de... mais de 15 litros, um pouquinho. Ele mora bem em frente ao garimpo, na pequena comunidade de Cruzeiro. O óleo que acabou de pegar vai abastecer os geradores de energia das casas dos ribeirinhos por uma semana. De uma forma ou de outra, o garimpo até acaba ajudando um pouco. É, ajuda um pouco, né? A vantagem não descarta os prejuízos. Muito barulho? Barulho de noite. Antigamente? Não tinha essa zoada, não. Dormia tranquilo? Aham. Dona Maria, de 96 anos, também reclama das mudanças provocadas pelo garimpo. E a senhora sempre morou na beira do rio? Sempre aqui, graças a Deus. Nós nunca mudamos daqui de morar aqui, todo o tempo. Nós morávamos aqui. Antes não tinha garimpo? Não, sim, senhor. Era melhor ou era pior? Não, era melhor. Por quê? Por causa assim, né? Por causa de muita zoada. Barulho? Barulho. O barulho é o menor dos problemas. Você pode ter mudanças, pequenas mudanças, né? O assoreamento de trechos do rio, impactando no transporte fluvial. E dependendo do rio que você tiver, a dinâmica dele pode aproveitar desse processo de sedimentação e mudar o curso. Com a mudança de curso, áreas secas podem ser alagadas, comunidades isoladas. Você altera as condições fisico-químicas da água localmente. Isso vai alterar a vida, vai alterar os peixes, as plantas que estão ali naquele ambiente. Os peixes, principal alimento dos ribeirinhos, já se afastaram com a invasão de dragas e balsas. E aí era parte de jatuarana, tambaqui, pirapitinga, peixe liso, só daqueles escolhia para matar, né? Mas agora... Não tem mais? Os peixes com o barulhão todo, né? Quer saber de estar perto, né? Antônio, filho de Dona Maria, já contou 67 dragas em frente à casa dele. Para eles, eu acredito que tem muito futuro, né? Não é mais para a gente. Pescador e agricultor, ele se vira como pode para sustentar os 11 filhos. Não é para dizer assim, vai pegar o peixe para comprar o rancho da casa, não. É o alimento que a gente come diariamente, né? O garimpo cresceu do ano passado para cá. Começou aqui no mês de julho. Dali, o garimpo forte abriu, dali da praia para baixo. Mas em outros pontos da Amazônia, a exploração desenfreada vem desde a década de 1960. Naquela época, o governo brasileiro, né? Que era o regime militar, inclusive incentivava isso, né? Para que o garimpero fosse como uma espécie de política de ocupação territorial. O garimpo de Novo Aripuanã está numa área de preservação ambiental do Amazonas. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Madeira. Ninguém esconde que a atividade é clandestina. É um garimpo ilegal. É um garimpo ilegal. A fiscalização é de responsabilidade do Departamento Nacional de Produção Mineral e dos órgãos ambientais dos governos federal, estadual e municipal. O papel da prefeitura seria denunciar. O NPM prontamente vai tentar fazer uma fiscalização e verificar quem está legal e quem está ilegal. O Ministério Público Federal informou em nota que solicitou informações a respeito das providências adotadas para coibir o garimpo ilegal de ouro na região. A maior parte dos órgãos não respondeu. O secretário estadual do Meio Ambiente diz que existe fiscalização no local. As pessoas se deslocaram para lá e começaram a atuar nos limites, inclusive, de uma unidade de RDS. Removemos as pessoas de lá. Tivemos uma participação muito importante, que é a Marinha do Brasil. Mas foi só a operação acabar para os garimpeiros retomarem a atividade. O prefeito defende a legalização do garimpo e reconhece que a fiscalização é falha. Nós não podemos fazer uma fiscalização corretamente como é, mas o que nós podemos fazer, a gente vai nas balsas, assim, periodicamente, e a gente vê que eles estão corretamente com os equipamentos de queima de ouro, né? Corretamente com o mando da legislação. Eu acho que nós, brasileiros, seres humanos, nós temos que entender que tudo que tem nessa terra é para nós desfrutar. Enquanto as autoridades tentam se justificar, os ribeirinhos já sofrem os impactos ambientais da exploração ilegal do ouro. Quando era de um tempo doce em diante, era limpinha, limpinha. Mas agora não ficou não. Nem na seca. Agora ficou mais feia do que tempo de inverno. Raíze, mulher de Antônio, lava roupa na beira do rio. É a mesma água que a família bebe. A mesma água em que o mercúrio do garimpo é despejado. Eles estão nessa água ainda. As crianças? É. A avó diz que a água não faz bem aos pequenos. Os meninos devem ficar doentes direto. Vômito, quebre, gripe. E por que a senhora acha que as crianças estão ficando doentes? Eu acho que é por causa da água, só pode. A água está contaminada? Eu acho. O mercúrio é um metal extremamente tóxico. Despejado no rio, é ingerido pelos peixes. Quem come estes peixes também se contamina. Ele afeta principalmente o anicismo nervoso, neurológico, por todo o sistema de produção de sangue, o fígado e principalmente o coração. Ainda não se sabe os impactos provocados pelo mercúrio em Novo Aripuanã, mas a Fundação Oswaldo Cruz já comprovou os danos em outras áreas da Amazônia. Encontramos uma variabilidade grande de mercúrio em humanos. No entanto, o que mais nos preocupa são as gestantes, as índias grávidas, logicamente, e as crianças. Em 2014, 19 aldeias e anomames próximas a garimpos foram pesquisadas. E 92% dos índios apresentaram altos índices de contaminação. O que mais sai perdendo é a população local. Seja de indígenas, seja de ribeirinhos, quilombolas, ou seja, populações que já são vulneráveis. Na cidade, os moradores estão tão preocupados quanto os ribeirinhos. Essa água que vem para a cidade, ela vem contaminada. Tanto com o mercúrio quanto com o esgoto, ele é despejado no nosso rio. Aí contamina a nossa água. Eu acredito que há formas de controlar essa atividade garimpeira. Mas não na forma que está sendo feita. Que, na verdade, muito pouco está sendo feito hoje. É difícil você falar que você vai acabar com a atividade garimpeira. Porque a situação econômica do país mostra que a tendência é aumentar. No entanto, nós temos instrumentos legais. Porém, nessas áreas remotas não adianta chegar lá e prender. Porque eles vão voltar.